Meu nome é Sula e eu tenho um sonho. Hoje o meu sonho, digamos, ser uma drag, né? Drag Queen, como a Pabllo Vittar. Oi, garotas. Sou eu, Sula Americana. Vamos gravar. Estamos aqui hoje no parque. O meu nome é Emerson e eu tenho vários sonhos. O maior deles é conhecer este homem que me arrancou do lamaçal do pecado. Este homem que um dia viu essa pessoa chamada Sula dizendo que tinha um sonho de ser uma drag. E um dia ele olhou e disse, não, eu tenho novos sonhos pra você. Os sonhos que eu tenho pra você são melhores. Os sonhos restaurou a minha fé. E sobre a minha saúde ele me colocou de pé. Ele restaurou a minha carne e toda a minha família. E hoje todos nós me servimos pra alegria. O meu nome é Jesus e eu tenho novos sonhos. E eu tenho novos sonhos. Tenho, tenho. Um gigante da altura disse, escova, nos gritos. Tenho, tenho. E no grito foi acessível de Israel amedronado. Tenho, tenho. Por dizer-lhe que não tem ninguém que esteja pronto para o enfrentar. Realmente os sonhos que ele tem pra minha vida é melhor do que os que eu tinha Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Porque eu me amo Eu sempre danço muito por aqui Então eu sonho em conhecê-lo, Deus Todo-Poderoso Por isso que eu mato todo dia o Sula aqui dentro de mim Eu mato ele todos os dias Para que eu possa conhecer este homem Sonho também em gravar um CD e através desse CD ganhar muitas almas pro reino de Deus E sonho que também através da minha vida Deus Todo-Poderoso ele mostra pra este mundo Primeiro ele não precisa mostrar porque ele é Mas eu peço que ele mostra pra este mundo Que ele é um Deus que transforma, que liberta Que ainda salva